E me se pertenha, por isso agora eu vou Me defendendo da dor, tão cruel dessa saudade E por infelicidade, meu pobre preto invade Passo, eu te vejo, ninguém me entende samba O pobre preto samba é chorar de alegria Eu sou o último seu gira, dentro da minha cotidinha Por isso agora, venha, eu vou Moema pra cantar, com satisfação E com harmonia, essa é o chino Eu sou o último seu gira, dentro da minha cotidinha Eu sou o último seu gira, dentro da minha cotidinha Não tenho doido, nem na minha cidad E por isso não dá uma paixão Sentirá o seu gira, dentro da minha cotidinha Vamos lá! 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 Vamos lá!